Acabou, já? Por que a gente não vai? Acabou. Acabou só? Fala aí meninas, fazem pós. Faz mais, você não queria gravar? Não, não vou. Então vai que vai encerrar o vídeo. Aqui estou, sei do que sou. Eu cujo de mim, sei o que quero. Lá vou eu, com muita emoção. E na escuridão. Outra vez, outra vez. Outra vez, outra vez, outra vez. Outra vez. Uhul. Estou mal torcida. Linda. Tchau.